Olá meus amigos e minhas amigas, hoje vamos fazer com a parede gente Aí a questão, parede em cima de laje, pode ou não pode? Vamos aí para o vídeo, vamos ver um vídeo legal que eu vou fazer aqui para vocês Como é que eu fiz, como é que tem que ser feito para você fazer uma parede Lembrando gente, você siga todas as instruções Se você fizer diferente do que eu estou falando aqui, foge de mim a responsabilidade Estou mostrando aqui, aqui é um espaço de 3 metros A cada 3 metros tem que ter uma coluna neste tipo de parede Se essa parede fosse de 4 metros, aqui no meio tem que ter uma coluna Essas colunas vão tudo ancoradas lá na viga de cima Vou fazer uma viga, onde essa viga vai sustentar a laje E automaticamente sustentar essa parede Para que essa parede não venha sobrecarregar a laje Não pode perder a laje Eu vou fazer a viga no meio da laje Mas o peso não vai ficar no meio da laje Vamos para o vídeo e vamos acompanhando para vocês verem o que eu vou fazer aqui Olha só aqui Por baixo aqui, dessa coluna Aqui embaixo, por baixo, tem uma viga Ela atravessa o salão todo no meio Essa coluna, eu, na Ciela, eu embuti em cima da viga Quer dizer, aqui por baixo tem uma viga Só que aqui por baixo, tinha que ter outra viga E não tem, por baixo, essa laje aqui está livre Mas se você vai fazer uma casa em cima de outra E não quer pôr, é um salão, é uma garagem E não quer pôr coluna, não pode pôr coluna O que que acontece? Você tem que fazer um vigamento por baixo, ok? Por exemplo, aqui tinha que ter uma viga por baixo Como não tem, eu vou fazer isso aqui para vocês Eu vou mostrar para vocês Olha só, repara que aqui tem uma coluna Aqui é a laje livre Aqui, desse fio ali, tinha que ter uma viga embaixo Até essa outra viga aqui Esse é o correto Aqui tem uma viga Aquela coluna, gente, está Eu coloquei, eu nasci ela em cima dessa viga aqui Certo? Aqui é a escada que eu fiz ali Então, gente, é ok? Então, ali é a escada, certo? Como eu falei, eu nasci uma coluna aqui nessa viga Ok? E eu vou fazer a parede até lá aquela coluna Vamos lá para nós vir Aqui é a escada, certo? Depois eu vou passar mais umas dicas sobre essa escada Tem muita gente com dúvida como achar o vão da escada Já tem um vídeo como achar o vão da escada legalzinho Olha só, para mim fazer Daquela coluna que eu falei para vocês Coloquei o cerro dentro da coluna E nasceu uma viga Essa viga tinha que estar por baixo da laje Como não está por baixo da laje Vamos fazer uma viga Essa parede vai ficar com 3,20 Ok? Se por acaso passar de 3,5 Teria que ter outra coluna no meio dessa viga Engatado nessa viga Para ir na viga de cima Porque assim, o peso dessa O peso daquela coluna lá Mesmo eu vou engater ela ali em cima O peso dela vai ficar toda sustentada Nessas duas colunas Aquela coluna lá Essa aqui é a coluna que eu coloquei E ali tem outra coluna ali Então vai uma viga aí de 50 em cima Onde eu vou entortar aquele cerro lá E esse peso dessa viga, dessa coluna Com essa parede E essa viga aqui, gente Vai ficar engatada lá em cima da viga Onde o peso dessa parede todinha Vai ser sustentada Por a viga de cima Por que, gente? Mesmo Ali embaixo Tendo uma viga Aqui, ó Mesmo aqui Tendo uma viga Eu não vou confiar não Aqui está em cima da viga Que eu mostrei lá embaixo Ok? O que é que eu fiz aqui? Está em cima da viga Aqui, ó Eu vim com essa vigota Eu entortei o cerro Para dentro aí, ó Entortei o cerro aqui, ó Legalzinho Amarrei com bastante estrivo, ó Ok? Aqui, ó Entortei o cerro aqui também Para quê? Para esse cerro Ele vai encher de concreto E essa viga aqui, ó Ela vai ficar ancorada nessa coluna Essa coluna aqui Eu estou sem luz Porque eu estou só filmando Acabei de fazer o serviço Ok? O que é que acontece? Está ali a luva Coloquei ali, certo? É bom usar a luva, viu? O que é que acontece? O peso aqui dessa coluna, gente Ele vai ir Aguarde o vídeo aí Se inscreve no canal Que vocês vão ver Chegar ali em cima Eu vou entortar A coluna, certo? Para dentro Do mesmo jeito que eu fiz aqui Vou entortar para baixo Onde o peso Onde essa viga aqui Vai vir daquela coluna Para essa coluna aqui Que eu mostrei Vai vir uma viga de 50 Porque a casa aqui Tem 5 metros Então eu vou fazer Uma viga de 50 Chega Vamos lá. 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 Vamos lá.